Olá, eu sou Leandro Alves e estamos iniciando mais um programa A Caminho das Urnas. E hoje vamos falar sobre como funcionam as eleições no Brasil. E como ficou a distribuição dos programas eleitorais na TV e nos rádios, que começa amanhã. O sistema eleitoral brasileiro é regido através da democracia representativa, onde a população elege seus governantes através de eleições livres, com voto secreto. O povo, o voto, é realizado através de urna eletrônica, que permite o registro digital de cada voto, resguardando a identificação do eleitor. As eleições federais, como a deste ano, ocorrem sempre nos anos pares e a cada quatro anos. E sempre vale lembrar que este ano, no Brasil, teremos as eleições gerais, onde escolheremos os candidatos a presidente, a vice-presidente, a governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A propaganda eleitoral gratuita começa amanhã, dia 19 de agosto, e vai até o dia 2 de outubro, em primeiro turno. Encerrará três dias antes das eleições. A ordem dos programas também já foi definida. O Tribunal Superior Eleitoral também definiu a primeira ordem de exibição dos programas que os 11 candidatos a presidente da República terão na propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV. Caso a disputa vá para o segundo turno, o bloco de 20 minutos será dividido de forma igualitária entre as coligações. A propaganda eleitoral para presidente será vinculada no rádio às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, das 7h25 às 7h50 e das 12h25 às 12h50. Na TV, nos mesmos dias, os horários serão da 1h da tarde às 1h25 e das 20h30 às 20h55. Nas segundas, quartas e sextas-feiras, a propaganda será destinada aos demais cargos em disputa. Mariana. Oi. Você vai ter me dado a tua presidente? Não, acho que eu vou usar nulo ou branco, eu nem sei o presidente faz. Realmente eu nem sei, né? Mas, ó, o que a gente primeir aqui é que diz o presidente, o chefe do plano executivo e do Estado, ele aplica leis, aprova, veta pro reato de leis, mantém relações com estados estrangeiros e indivíduos representantes, diplomáticos e muitas outras coisas. Você acha que um cargo desse, ele, ele vai votar branco ou nu? É, você tem razão. Eu vou pesquisar um candidato pra ver. Você também vai fazer isso agora. Vamos estrear hoje o nosso quadro Conversando com o Eleitor. A primeira participante é a eleitora Carla, lá do Jardim Monte Líbano, que tem a seguinte pergunta. Quanto tempo é e a duração dos mandatos de candidatos desse ano? Pergunta muito pertinente, Carla, pois várias pessoas não têm essa informação. Bem, o mandato de todos os cargos públicos em disputa esse ano são de quatro anos. Presidente, governador, deputado estadual e deputado federal, com exceção de senador, que o mandato é de oito anos. Obrigado, Carla, pela participação. E você aí de casa, que tem qualquer dúvida ou precisa de qualquer esclarecimento, precisa mandar um e-mail aqui pra Nova TV ou ligar aqui na Nova TV pra vocês participarem dos próximos a caminho das urnas. Obrigado. Legenda Adriana Z on Legenda Adriana Zanotto